No Vale do Jequitionha, duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-342 em Araçuaí, sentido a Coronel Murta. O trecho da região de Vargem Grande foi bloqueado para o atendimento às vítimas e para a retirada dos destroços. Os três veículos bateram em uma reta. Segundo a polícia, um dos condutores tentou uma ultrapassagem e não percebeu a caminhonete. O outro carro que seguia atrás não conseguiu desviar. Na tarde de hoje, um dos homens que passou por uma cirurgia não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital da cidade de Araçuaí.